Scylla, o Sr. Orhan contou o que aconteceu. Você está bem? Agora ele está bem. Ele quase morreu, Emery. Será que você esqueceu que esse homem veio aqui para matar você? Ele é o meu pai, Emery. Ele tentou suicídio. Ele tentou se matar para não me matar. Eu só espero que um dia ele me perdoe. Tá bom. Tem razão. Eu vou ajeitar tudo de alguma forma. Vou proteger aqueles que se arriscam por mim, mesmo que custe minha vida. Não vou deixar que sejamos sacrificados por tradições estúpidas. Scylla, eu sei que agora você está zangada, mas acho que deveria pensar um pouco em você. Afinal, aqui é um hospital e os seguranças não podem garantir sua integridade. Você deveria estar num lugar mais seguro agora. O meu pai quase morreu. Como eu posso pensar em mim numa hora dessas? Então vamos ficar aqui. Emery, uma coisa muito estranha aconteceu. O meu pai ligou para nós ontem e falou que levou uma surra. Achávamos que era mais uma mentira dele, mas o médico confirmou as lesões no corpo. Ele ainda não pode falar e não deu para perguntar. O que você acha que aconteceu? Irmã, vem cá. Papai? O que foi, mãe? Eu não sei, filha. Ele não lembra de nós. Ele fica nos olhando como se nós fôssemos estranhos. Não reconhece ninguém? O Azad, o Emir e até você? O que o médico disse? Nós ainda não falamos com o médico. Azad, corre e chama o médico, por favor. Eu já vou. Chalil. Chalil. Veja, sua filha está aqui. Todos os seus filhos estão aqui com você. Deus salvou a sua vida. Por favor, não faça assim. Por favor. Papai. Paizinho. O que aconteceu? Meu Deus do céu. Chalil. Papai. 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 Papai.